Ela sempre foi considerada a mais feia no meio das mulheres, mas está disposta a tudo pra mudar essa situação, pois esse é o episódio The Outside da série O Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. Eu sou a F, o Enfeiado Fácil, então vamos recapitular. Kitty é uma jovem desprovida de beleza, mas ela não liga pois tem uma vida tranquila em casa e ela está preparando um frango assado pra comer sozinha na noite de Natal e depois ela para pra assistir um pouco de televisão e começa a passar vários comerciais motivadores, como de leitura de cartas pra achar o amor da vida ou então como contratar um garoto programador pra não se sentir sozinha na noite de Natal. E Kitty até pensa em contratar, mas ela escuta um som esquisito dentro de casa e como ela é vida louca e não deve nada a ninguém, ela pega o machado e desce no porão. E aqui aprendemos uma coisa com ela, quando se é feio não podemos ter outros defeitos, porque ser feio zera todos os pontos. Andando pela casa, ela não encontra nada, até porque um ladrão não ia querer topar com a louca do machado, pois o último perdeu o dedinho e virou presidente. E Kitty liga para a polícia local e diz que escutou alguém dentro de casa, mas ninguém a leva a sério e diz que pode ser a tempestade, então ela não tem o que fazer. E no dia seguinte ela vai pro trabalho e precisa ficar escutando as dondocas contando fofocas sobre o chefe, porque ele estava passando rodo em geral, mas ao mesmo tempo elas queriam o rodo dele, e Kitty só fica prestando atenção enquanto que trabalha. Elas começam a olhar pra ela e dizem que ela é muito introvertida, e elas começam a falar que ela não para de olhar pro silicone delas, então provavelmente ela deve gostar de outra coisa. Mas ela diz que só chamava atenção, porque ela não tinha, e percebe que elas usavam um produto de beleza diferenciado pra se manterem jovens e atraentes. E à noite ela é a última a fechar o caixa da loja, e uma amiga aparece e diz que faria um amigo oculto, e ela foi a última a pegar o papel. E caiu logo a Gina que se achava porque gostava de dar pro chefe casado. No dia seguinte ela sai pra caçar e consegue pegar um pato, e aqui vemos como ela é habilidosa, porque ela começa a encher o pato pra transformar em um boneco, e vemos que na verdade o policial que ela ligou e não levou a sério na verdade era seu marido, então as coisas estavam mudando. O problema é que ele não dava muita atenção pra ela, e diz que assistiria um pouco de pôquer enquanto comia frango. Ela se prepara pra ir no amigo oculto, e chegando no local era uma grande casa de rico, e todas as mulheres começam a falar de beleza, e como era fácil a vida de uma pessoa bonita. E ela fica de canto sem saber o que conversar, e quando terminam de falar isso, Gina começa a dizer que seu marido começou a tomar alguns remédios antidepressivos, e o jubileu não estava subindo. Mas tinha o chefe, então estava tudo resolvido. E agora é o grande momento da humilhação, pois elas querem começar o amigo oculto, e todas trocam os presentes, e todas ganharam a mesma coisa, que era aquele creme importado que era muito caro. Mas Kitty trouxe uma caixa grande pra Gina, e quando ela abre, achando que seria algo diferenciado, realmente era, porque ela deu aquele pato de presente, e todas começam a olhar pra ela de forma diferente, e Gina não sabe como reagir àquilo. Pra tentar não esquecer aquele momento, todas começam a passar aquele creme especial, porque era algo muito chique. E como Kitty também ganhou, ela começa a passar, mas seu rosto começa a ficar muito vermelho, e a queimar. Mas ela acha que faz parte do creme, e nisso ela decide ir pra casa, porque cansou de ser humilhada pela vida. E chegando em casa, ela estava pior do que quando saiu. Seu marido começa a dizer que ela era meio estranha, porque sempre escolhia coisas diferentes, como perfume de lavanda. E ela vai dormir pra tentar esquecer esse dia, mas estava muito difícil, então ela levanta de madrugada pra tentar assistir um pouco de TV, e estava passando o comercial daquele creme caro. O problema é que o apresentador começa a perguntar, se ela queria ser outra pessoa, e queria ter mais ambição, e mais atenção das pessoas. E ela começa a achar que estavam ficando maluca, porque a TV estava falando com ela. Kitty percebe que aquilo era seu momento, e o apresentador diz que algumas mulheres, dizem que começam a coçar, mas aquilo é porque a cura estava chegando, e ela precisava aceitar. Então, como ela sempre cai no golpe da vida, decide ligar pro lugar, e começa a pedir vários produtos, porque agora sua vida mudaria. E no dia seguinte, chega uma caixa com vários produtos, e ela esconde no porão, porque se seu marido vê, ela estaria ferrada, porque aquilo custou um rim. Ele começa a olhar pra ela, e diz que ela deveria parar de usar aquilo, porque não estava fazendo bem. Mas ela diz que aquilo era apenas uma coceira, e logo passaria. E quando ele sai de casa, ela pega um tubo inteiro, e começa a passar na cara, porque ela estava disposta a tudo, pra ser vista de outra forma. Mas os dias vão se passando, e as coisas não vão melhorando. Pelo contrário, ela não parava de sentir tudo queimando, e não parava de se coçar. Seu marido não está mais aguentando aquilo, porque nem ele estava conseguindo dormir, e diz que ela deveria ficar no sofá, pra não ficar fazendo barulho. Já avisei que vai dar merda isso. Mas quando ela chega na sala, a TV estava ligada, e por acaso, estava passando o comercial do creme, e o cara começa a falar mais uma vez com ela, e diz que no final, tudo valeria a pena. E ela só precisaria resistir a essa mudança, porque toda a feiura sairia do seu corpo, e veria o luxo e o glamour. Quando ela vai desligar a TV, achando que caiu no golpe do marketing digital, a TV liga novamente, e começa a dizer que um dia, ela poderia ser melhor que a Gina. Então ela não pode desistir, e precisava fazer o último sacrifício. E agora, eu não sei o que é pior, a TV falando com ela, ou ela dando atenção à TV que está falando com ela. Pra falar a verdade, eu sei o que é pior, é você que está me escutando. Então deixa o like, e se inscreve com o sininho ativado, se for novo. Agora vamos continuar. Ela vai até os cremes, eles começam a borbulhar, e começam a sair do pote sozinhos. E ela fica assustada, e sai correndo para o quarto, e fica abraçada com seu marido. Mas aquele creme continua saindo, porque algo deu ruim. E no dia seguinte, quando ela olha no espelho, sua pele começa a descascar, então já estava chegando no fim do tratamento. O problema é que seu marido aparece, e começa a dizer que ela já estava passando de todos os limites, e aqui vem a maior besteira que ele poderia falar. Porque ele diz que ela não era muito bonita, mas era muito bonita por dentro. E isso que importa. O problema é que ele nunca poderia falar isso pra uma mulher, e ela começa a ficar com raiva, falando que ele não gostava dela. E sai correndo pro porão, mas quando ela chega, havia uma criatura feita de creme, olhando pra ela. Que porra é essa, Marreco? E galera, aqui as coisas começam a ficar bizarras, porque aquela criatura na verdade, era o moreno tatuado com cara de bandido albino. E os dois começam a se pegar, porque viveriam juntos. E quando ela volta pra falar com seu marido, ela já estava diferente, e diz que a Kit que ele conheceu, não seria mais a mesma. E agora ela seria reconhecida, e no momento que ele tenta dizer que não precisava mudar, ela dá uma facada na testa dele, pra ele ficar esperto. E ela pede desculpas, porque não sabe porque fez aquilo. E quando ele tenta pedir ajuda no rádio, ela diz que pegaria uma toalha, pra limpar o machucado, mas ela pega o machado, e dá 37 machadadas de leve, então acho que agora ele virou boneco. E depois disso, ela vai no banheiro, porque o moreno albino, estava à sua espera na banheira. E ela mergulha no creme branco, E aqui começa a transformação, pois quando ela sai, tudo em seu corpo começa a mudar, e agora até seus dentes estavam consertados, como se toda sua feiura tivesse saído. E ela vai falar com seu marido que deu certo, mas agora ele deu uma falecida, e como ela era muito boa em empalhar os animais, ela o transforma em boneco. E no dia seguinte, ela está se sentindo diferente, e agora mudaria seu visual, e coloca seu marido boneco assistindo TV, enquanto que ela vai toda chique pro trabalho. E todas as mulheres invejosas começam a olhar pra ela, perguntando o que ela fez pra ficar assim. E ela diz que sempre foi assim, e todas ficam com inveja. E no final, ela ficou a mesma coisa, apenas com um corte de cabelo diferente, e com os dentes alinhados no trident. E essa foi a história Outside, e se quer mais histórias diferenciadas como essa, se prepara, porque essa foi muito leve. Então deixa aquela curtida humilde, e se inscreve se for novo, porque amanhã eu vou dar trabalho pro seu psicólogo. Agora, fui!